Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como eu caúço o meu sapato com uma mão só. O que é que é que é que é que é o meu sapato com uma mão só. O que é que é que é que é que é que é o meu sapato com uma mão só. Pronto, obrigada, gente.